Só vamos de vez para ela entregar o produto para o cliente. Tinha que ligar para ela que eu mandei mensagem e não mandava o endereço. Finalmente ela mandou o endereço, ela falou e depois ela mandou para o inscrito. Porque ela falou onde ela morava mais ou menos, mas acontece que sem o mundo da casa fica difícil. Está bem quente hoje, 14 grãos. Está parecendo um sol, mas amanhã vai chover. Tem que ver a tarde. O Jorge não gosta de carne pequena. Vamos lá. Todo dia o salário é mexidinho. Belecinho. Hoje a gente fez a chocaxe, mas está passando lá. Como demais. Você tem mais coisa que foi no supermercado sozinha. Vou pôr um monte de coisa e vou te falar, viu? Não precisava encontrar. Mas ele é assim. Como assim você foi no supermercado e não me chamou? Toma com o supermercado. Ok, Paris. Ok. O que é que eles podem ir pela direita? Às vezes a gente está avessando e pode ir pela direita. Às vezes o cara quase me propelou. Olha só. O sol está. Aqui está a amostrinha do verão, né? Que mês que vem começa o verão. Aí você vê que onde está fazendo flips até a vacatolada. É muito frio não, mas assim. Aqui em Fiorentos, a pessoa estava saindo de luz lá. Acho que essas avias lá chegaram. Pedindo produtos. Estou mais animada com o banho doce. Olha aí. Vocês viram aqui que aqui também tem essas maluquissas, né? Estão no Brasil. Olha o chique. Acho que está na última moda. Quando joga esse chique de ácido. Olha aí. É o Amazon. Entrega. Nossos vizinhos da compra demais. É pela internet. Todo dia você chega e encomenda lá. Nossa. Tem um ventinho gostoso. Porque eu gosto assim. Calor com vento, né? Mas você não sente muito. Assim você está na praia. Ventinho de praia. Tem que pensar. Sempre se coloca assim. Tem as lojas que tem no local. Ali para quem quiser alugar. O escritório. Esse vestido é antigo. Mas eu gosto dele larguinho. Que é mais que eu emagreci mais. Aí ele já era larguinho. Ficou mais larguinho ainda. Vou colocar um outro. Sabe? Vou colocar um outro. Eita. Não presta, hein? Não presta, hein? Essa menininha. Só que essa. Esse shortinho dela ali. Parecendo a nequinha dela. Tá legal, não? Pelo nequinho. Olha o vento no carro. Tem uns pais de fim de semana, né? Hoje é sábado. Então tem uns pais que saem hoje. Pra passear com as crianças. Pra passear com as crianças. Tem uns pais que saem hoje. Tem um cu que embaixo. Que é tipo uma merceariazinha. Ali lá. Onde é da mão. Dry Cleans. Que é uma lavanderia. A gente fala lavanderia pública. Mas paga, tá? É de graça não. Porque. Tem as máquinas ali. Você tem um dinheiro. Paga. Deixa eu passar. Mas eu não tava vendo. Você tava mandando eu passar. Ó. Aí tem pizzaria Mega Pizza. É sábado. Que mais sábado. É domingo. Você fica. Um monte de pais. Sabe? De um homem. Sai indo com as crianças. Sozinhos. Sim, mãe. São os pais de fim de semana, né? Então. O lance da guarda compartilhada também. Se o sol sai com uma banca. Tá com a mala aberta. Uma coisa que tem uma banca. Tá com a mala aberta. Não, não é? Eu tô aqui. Eu tô aqui com o sinal. Porque eu acho que eles entram aqui. Eu tô aqui com o sinal. Eu vou lá. Eu tô aqui com o sinal. Aqui do lado, eles entram onde eles querem. Talvez o pé dessa vocês querem saber. Ali é o mirante lá. Aí o pessoal que mora em apartamento vai em muito parque, né? A gente que tem criança principalmente. Aí o pessoal fica ali no mirante. Aqui a chorada é muito maconheira. Como é que a maconha foi liberada aqui quando não era, já estava? Sete e tanto, o sol está brilhando e pôndo em mente. Eu acho que o olho deve escurecer lá para as nove horas da noite. Tem que entrar aqui nessa rua. Olha aí. Daqui a pouco eu vou entregar as unidades desses prédios. Olha aí. É engraçado que as forras com esse papel, né? Engraçado. Se terminar por lá de fora, eles começam a trabalhar lá por lá de dentro. Eu não sei se já tem uma equipe trabalhando lá dentro. Eu não vou saber. Olha aí. Daqui a pouco vai ter arranha-céu aqui no prédio, sabe? Um pardalzinho assim, gente. Aí tem um ano todo. Ali tem um sanitário químico para os funcionários, os arcoólicos. Bicho. Sempre, né? Estou até comentando com a turma que ligou para encomendar um creme. A gente ficou conversando. O pessoal que está chegando agora. Então, nosso Deus. Isso é uma porcariada. A gente fica jogando bicho no chão. Aí, às vezes, está comentando também da vaidade, né? Que as brasileiras, as hispânicas e as portuguesas são as mais vaidosas, né? Americanas. Não é muito de vaidade, assim. Vamos ver as de Hollywood. Olha, são 29 unidades, gente. Olha, 29 apartamentos. A gente vai abrir aqui. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha... Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Chegou lá e falou que é isso gente, comprei uma calça jeans da Florevia 21 mais barata do que na loja de 7 dólares e pouco. Fiquei chocada. O prédio está aqui. Esse é um papel de vestido. As construtoras aqui estão que estão. Meu maior pai são construtoras portuguesas. São os portugueses. Os portugueses que são bilionários. Os portugueses antigos estão todos revoltados. Não estão gostando não. Um beijo. Os portugueses compram bermuda lá na Linda também. A Linda tem roupa, ferramenta com ferramentas. Os portugueses lá. Talvez subiu com ferramenta. Coisa rara. Casal de mandala, como é que chegou? Está bem segurando. O Jorge pega na minha mão como se fosse uma criancinha de 5 anos. Não tem costume de andar de mandala. Uma piada. Não tem costume de andar de mandala. Não é que é dali. Dá início da pressão. Não tem esse costume. Tem lá para o banhe-abraço. Estão rolando ali um showzinho ali. Vocês vão fazer um festival de shows. Aí você paga um tanto e você bebe lá. Um show para o seu pé. Ainda assiste um showzinho. Tem uma escola de construção. Está vendo? A Booty Monster. Está vendo? Vai ter um estacionamento das estações aí. Estão fazendo um estacionamento também na cidade. Gente, aqui é que eu rolo dinheiro. Nesse bairro aqui dos imigrantes. O que que eu rolo? Tem um bairro de afro-americanos ricos. Que rola bastante grana naquela região lá. Olha o pessoal aqui. O meu dia, o meu dia, o meu dia. Olha o meu dia. Olha o meu dia. Olha o meu dia. Quem gosta de grafite, os seus muros grafitados. Eu sei que eu ia rolar uma carolinha do Jorge, mas eu tô na preguiça. Trabalhou só as horas, não é pra fazer o supermercado. O supermercado pra ele a gente é tipo um parque de dimensões, entendeu? O escorpião é assim, a maior parte do escorpião, o supermercado é parque de dimensões. A gente adora. A amiga minha falou assim, ah, vai falar pro Jorge, deixa a gente lá pro mall de Elizabeth. Depois ele busca a gente e eu falei, é ruim, ele vai querer ficar junto. Fazer os cumprinhos ele também, ele adora o mall. Mall é shopping, tá, gente? Não existe a palavra shopping. Shopping é comprar. A gente tá comprando isso. Tem que fazer o uso também de falar, mas é mall de Elizabeth. Mall de Elizabeth. Olha o carrinho do Delícias de Minas aí, bonitinho. Esse é o famoso carrinho de Goiz, que o meu pai falava que o Jorge, eu quero é carrinho de Goiz. Meu pai disse que aí queria ver aquilo mesmo, acho que deve ser elétrico esse carrinho. Olha que fofura. Delícias de Minas. Ai, mas eu não esqueço do rabo que eu comi. Lá de costela de boi com polenta cremosa. Hum, muito bom. Surpreendi. Doze dólares. Da sustância. Tava vindo do hospital, né? Na consulta médica. Finalmente sumiu o roxião do meu braço. Vermelhidão também do local da vacina de Hermesóster. Tem várias vacinas que eu fico tomando, porque tem coisas que podem ser fatais para uma pessoa que teve câncer. Nossa, dor é meu, velho. Fiz uma faxina aqui na bolsa, acabou que eu não fiz. Cheio de feijão. Ai, você vai cantar o lado, não é um delícias. Esse frango com quiaba, anjadeira, também tem comida, anjadeira. Você fala com o Jorge, vai conforme você pega e faz o prato e compra. Ficou muito bom. O Jorge já tá passando mal da barriga, mas a gente fica comendo um monte de coisa errada. Você tem que comer fruto assim, é banana, é prato, é maçã. Comer fruto, é maçã também. Fiquei uma maçã pra ir lá. E mandou ver, comer pra cá. Tem uma maçã gigante, eu gosto que é uma maçã muito grande, não gosto, mas é uma maçã. Apesar que essa maçã tá saborosa. Mas eu gosto muito da maçã menor. Criança lá. Dois e meios. Vou desligar porque fica muito cheio, depois eu vou fazer outro vídeo, tá? Beijo, tchau. Tchau.